Estou sentado no mesmo lugar, porque gravei no mesmo dia, mas estamos falando já de 2020. Iniciamos o ano em pleno verão e que venham boas notícias por aí. Eu acho que eu vejo a economia em 2020 acelerando, acelerando para um crescimento acima de 2%, 2,1%, 2,2%, isso a gente vai ver ao longo do ano. Puxado pelo mais consumo, pela construção civil, mercado imobiliário e, essencialmente, pela retomada de investimentos em várias atividades na economia. Eu vou citar apenas um, que é o setor de óleo e gás, que eu gosto de falar muito, mas que tem um forte peso na economia brasileira, um forte peso no PIB. Para vocês terem ideia, só no estado do Rio, o setor de óleo e gás contribui com um terço do PIB, 30% do PIB. Por que eu vejo esse setor como uma das alavancas da economia? Primeiro, pelas encomendas que ele faz em termos de equipamentos e serviços. Nós vamos ter vários novos campos de petróleo em exploração, ou seja, buscando poços produtores, perfurando poços. Isso movimenta a indústria e movimenta o setor de serviços. Isso, depois, numa queda muito grande, sendo retomado. E aquelas encomendas que foram feitas sendo executadas. Nós temos, por exemplo, em Taboraí, se concluindo a unidade de processamento de gás natural da Bacia de Santos. Então, aumentando em curto prazo a oferta de gás no mercado brasileiro, que é um insumo essencial para a indústria química, para a indústria de fertilizantes, para a indústria em geral cerâmica. Quem faz tijolo precisa de gás natural, quem faz telha precisa de gás natural. Senão vai ter que queimar lenha ou queimar carvão. Mesmo na siderurgia o gás natural pode ser usado. Então, esse é o caminho importante que a gente vai ter naquele dia a dia rotineiro da indústria de óleo e gás. Mas tem fatores novos acontecendo. O principal deles é a venda de ativos da Petrobras. A Petrobras se desfazendo de coisas importantes, que vão atrair novos players, novos atores no mercado de combustíveis no Brasil. Agora, em 2020, quatro refinarias serão vendidas. Então, vão entrar players novos. O que é que eles vão fazer? Eles vão chegar lá e só ficar sentados em cima do que já está acontecendo? Ou vão querer ampliar seus negócios? Ou vão querer conquistar mais mercado? Vão querer reduzir custos? Vão querer tornar isso mais rentável? Vão entrar direto na distribuição de combustíveis? Ou já estão presentes e vão olhar esse negócio? Então, a gente vai ter no mercado de combustíveis... E veja bem, os combustíveis são os produtos que mais contribuem para a receita tributária no Brasil. Que mais contribuem para os cofres públicos em geral. Então, essa atividade vai ter uma sacudida enorme com efeitos, espero que positivos, para o consumidor. E aí vem junto a possibilidade de a gente crescer em atividades que vinham paradas. Por exemplo, a infraestrutura para o gás, o gás que está aumentando a produção. Vamos ter que ter novos atores mexendo nisso, porque a Petrobras não vai investir, ela já disse. As grandes petroleiras também não têm fôlego para entrar nessa atividade, porque elas já estão muito voltadas para a produção de óleo e gás. Então, essa é uma área que eu acho que vai se mexer. E eu já falei muito também no setor de infraestrutura, ferrovia, rodovia, aeroportos, portos, saneamento básico. E isso também vai ter um efeito positivo e importante para a economia. Impulsionado em grande parte também pela taxa básica de juros lá embaixo no Brasil. As empresas têm que procurar alternativa para os seus negócios. Elas não podem mais ficar baseando-se no retorno financeiro das suas aplicações, no sistema bancário, seja lá onde for. Elas vão ter que investir, de fato, em alguma coisa mais real, mais palpável. Eu não vou fabricar mais calçadinhos, mais camisas. Não sei se esse é um negócio excelente nesse momento para todo mundo. Mas a infraestrutura, de fato, tem grandes oportunidades, embora o retorno nessas atividades seja de longo prazo. Bom 2020 para todo mundo. Estamos começando o ano e vamos começar não só com o pé direito, não. Com os dois pés. Com os dois pés. Obrigado.